É uma honra especial que o presidente Lula me concedeu nesse dia, a de integrar o seu governo no cargo de ministro do esporte. Guiados pelas orientações recebidas pelo presidente da República, iremos avançar e impulsionar o esporte olímpico, o paradesporto, o esporte amador, o esporte como atividade social e, acima de tudo, o esporte como atividade educativa. Iremos assegurar que o esporte seja uma ferramenta de inclusão e de oportunidade para todos os brasileiros e também apoiar o nosso esporte de alto rendimento para que consiga alcançar resultados que orgulhem ainda mais os nossos atletas e o nosso país. Meus amigos, eu sei bem que o esporte vai muito além do futebol, mas o futebol, também sabemos, é a grande paixão dos brasileiros e brasileiras. Por isso, ainda que metáforas futebolísticas sejam consideradas recursos primários de oratória, eu não resisto de usá-las. Isso por um simples motivo. Todo governo é um time, e claro que é. E se tornar ministro a entrar em campo no campeonato da primeira divisão da política brasileira. Até aí a comparação é óbvia. O que faz toda a diferença é fazer parte do time cujo técnico é Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho certeza absoluta de que esta cerimônia de hoje será importante pelo resto da minha vida. Não somente em função do cargo que eu estou assumindo, mas especialmente pelo fato de, a partir de hoje, até o último dia da minha vida, eu passar a ter uma marca que me definirá como pessoa, ter sido ministro do governo do presidente Lula. Então não me digam que não conheço o setor do esporte e, por isso, não serei um bom ministro. Aquilo que não conheço vou aprender ao lado de cada um que está aqui nesse órgão, de cada entidade do setor, de cada área, de cada professor ou professora que possa me auxiliar nessa missão. Portanto, digam sim que eu conheço o funcionamento do parlamento, as necessidades dos nossos prefeitos e prefeitas para os seus municípios e que essa vontade de fazer a diferença para o meu país é o que me habilita a cumprir essa tarefa que começo no dia de hoje, com a bênção de Deus, a executar. A propósito de ter o parlamento como berço, gostaria de acrescentar que seguia a vocação do meu pai, Fufuca Dantas, e é dele também que herdeu o apelido carinhoso de Fufuca. Tenho visto, especialmente nos últimos dias, que não havendo como me desqualificar, muitos têm feito trocadilhos e piadas com meu nome. Mais triste é aquele que busca desesperadamente desmerecer as pessoas a partir de ataques infantis e preconceituosos, que, devo dizer, com muita tranquilidade, não me atinge. Pelo contrário, tenho orgulho de ser o André Fufuca, aquele jovem do Maranhão, hoje não tão jovem assim, já estou com meus 34 anos, que saiu do castigado Nordeste em busca de meios para ajudar o povo. Eu tenho, sim, orgulho de ser o André Fufuca, que, dentre muitos caminhos que poderia seguir, já que sou médico de formação, escolhi estar na política para engrandecer, combater e lutar pelo nosso injustiçado Nordeste e o nosso amado Maranhão. O presidente Lula hoje pediu e fez um pedido enfático. Fufuca, eu tenho muita esperança no seu trabalho e eu irei procurar todos os dias, todas as horas, todos os minutos que estiver aqui em frente, de ser grato, mas acima de ser grato, de recompensar essa confiança depositada em mim. Então, aos desportistas e às desportistas, nós não podemos falar de revolução no esporte no momento em que temos jogadores recebendo um milhão de por cento acima de uma desportista que ocupa a mesma função no esporte. Nós não podemos falar da democratização do esporte de qualidade, quando grande parte das periferias, povoados, aldeias indígenas e quilombos não tem nem sequer quadra de cimento para que eles possam exercer de forma digna o seu esporte de qualidade. Nós, primeiro, temos que ter o pé no chão e, acima de tudo, sensibilidade com quem mais precisa. Essa bandeira é do presidente Lula, essa bandeira é de todos os ministros que aqui estão e essa bandeira sempre foi uma bandeira que eu tive na minha vida e irei levar nos próximos dias aqui. Por isso, meus amigos, a partir de hoje, confiem nesse jovem que aqui está e lhe peço paciência. Me julguem pela minha gestão, não pela minha idade, não pelo preconceito ou pelo nome. E após a minha gestão, avaliem se eu mereço ou não o voto de confiança e o aplauso de cada um de vocês. Viva o Brasil, viva o Maranhão e, acima de tudo, viva a democracia no nosso país. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.